O efeito da ausência do pai nas filhas. Desejo paterno, ferida paterna. Susan Schwartz 2. Perda e anseio. Citação Como explicar senão que estava acontecendo o que não entendo? O que queria essa mulher que sou? O que acontecia? Como te explicar? Eis que de repente aquele mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço. Eu não suportava mais carregar nos ombros. O quê? E sucumbia a uma tensão que eu não sabia que sempre fora minha. Os primeiros sinais em mim do desabamento de cavernas calcárias subterrâneas, que ruíam sob o peso de camadas arqueológicas estratificadas. Há de haver quem entenda. E é em mim que tenho de criar esse alguém que entenderá. Clarice Lispector A Paixão segundo GH 2012, página 39 Como curamos o pai que é ausente e deixa lacunas no coração de sua filha? A filha pode abdicar seu poder, criatividade, potencial desperdiçado e sua voz não ouvida. O desejo pelo amor do pai se torna mais insistente ao escutar seu resíduo de melancolia. Hailey, uma paciente, durante uma sessão fez a seguinte observação sobre o pai. Não querer admitir o distanciamento do meu pai e sua falta de atenção é na verdade um medo de que isso seja um problema meu e não dele. Tenho medo de ser julgada pela vida isolada que criei e não pareço conseguir sair. Julgamento que realmente mereço. Espero que hoje na terapia não tenha parecido que culpo meu pai. Queria ignorar a angústia, me esforçar para passar por isso e me sentir mais forte por vencer sozinha. Fez-me ter mais confiança em mim mesma. A apatia era orgânica. Afetava apenas a mim. E era tão inofensiva aos outros. Mas será que esperei tempo demais por ajuda para que realmente tivesse algum impacto em mim ou no mundo? Esse pai obviamente não estava por perto para reconhecer a vivacidade da sua psique. Ela não tinha a confirmação dele. Ela perdeu o chão sob seus pés e isso nunca foi abordado. Conforme ela cresce, a filha precisa de uma conexão com o pai que deve ser seguida de encorajamento pelas separações que ocorrerão e reconhecimento de suas semelhanças e diferenças. O interesse psicológico muda da semelhança à diferença. E é uma base para relações importantes sem o medo da perda do ego. Hailey, que sempre desejou um pai, sonhou com um dia somente para ela e ele. Ela estava feliz no sonho, mas ao acordar estava em lágrimas. Lembrou-se assustada de como ele não estava em sua vida e como ele não a conhecia direito. Nem ela a ele. Lembrou-se que se sentia nervosa perto dele e com medo de desagradá-lo, esperando por uma retaliação por parte dele. Preocupava-se em ter que ser perfeita para que ele gostasse dela e voltasse. Quando via, porém, ele ocupava o holofote e ela se sentia diminuída. Não podia falar sobre seus sentimentos e acreditava que verbalizar seus desejos o irritaria. Embora magoada e decepcionada, ela nunca falou sobre isso e nunca pediu por nada. Ao longo dos anos, reviveu o sonho durante o dia e à noite sonhava o sonho de novo e de novo, desejando um pai. A necessidade do pai encontra as perdidas fundações e experiências na memória da filha. O anseio por um pai, por ter atenção e apoio, nunca são correspondidos e podem impedi-la de receber e expressar prazer. Ela internaliza o fracasso e qualquer coisa boa é seguido por uma ruim. Ou seja, os sentimentos bons não duram e ela não sabe a razão. Deveria ela desistir de seus anseios e desejos? Incerta sobre o que quer e deseja? A impotência e perda de direção ou o controle de sua vida a machucam, mas ela se sente desamparada contra a atração física que causa. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. A busca pelo pai tem ligação com a busca por si e reside em lugares que ela não conhece ainda. Em cada fase do desenvolvimento da filha, a relação com o pai afeta seu entendimento sobre si mesma. Ela vivencia novamente a perda do pai, a separação prematura que ele impôs quando não estava presente, sendo deixada com a angústia Essa perda de auto-orientação é refletida em uma falta no si mesmo e uma falta nas conexões com os outros. O pai é idealmente uma âncora, dando à filha uma fundação e um ponto sólido de referência. No entanto, quando ausente, as experiências dela, do si mesmo, são alcançadas no contexto de perdas. Isso influencia a maneira como ela lida ou não com as inevitáveis adversidades vivenciadas ao longo da vida. Quando o pai é ausente, ela é suscetível à invasão de imagens e comportamentos negativos. Ela adota vários mecanismos para lidar com o que parece ser uma perda amorfa, porém intolerável. Perceber e interpretar eventos é impossível sem a perspectiva das experiências passadas. É assim que funcionamos. O passado contextualiza o presente e molda as percepções, interpretações e reações emocionais. Algumas dizem que se sentiram amadas por seus pais, especialmente quando novas. Ele pode ter sido atencioso e depois idealizado. Era projetado frequentemente devido ao seu lugar não ocupado, ao vazio e sua simples ausência. Para compensar, a filha criou imagens do que gostaria que ele fosse. A magnitude de desvendar isso aparece na seguinte citação. A condição traumática mais extrema é aquela em que qualquer capacidade de representar a experiência do si mesmo é rompida. Um estado de paralisia onde até mesmo a impressão em branco é perdida em um vazio. Isso descreve os lugares de muitas camadas e feridas a serem desbloqueados. Muitas vezes a perda do pai é tão angustiante que a melhor opção para a filha é esquecer. A perda crônica do pai pode ser acompanhada por um zumbido constante de ansiedade. As histórias de tantas filhas nadam em águas turbulentas. Seu contexto é carregado de rupturas, inconsistências e incertezas, marcando a autorrepresentação com lesões internas e destituição emocional. Desatar esses nós psicológicos não é uma tarefa fácil. Nem faz a análise mais suave. Junto estão as dificuldades de vencer os impasses com suas divisões, distorções e dissociações. Os conflitos e anseios ofuscados e não resolvidos. Aquelas que acabaram de se tornar filhas comportadas e obedientes eliminam a si mesmas, tornando-se fantasmas, desempenhando papéis, apenas sobrevivendo. Um exemplo. Citação. Qual a ferida que não sara pouco a pouco? William Shakespeare em Otelo. Já a de um composto de várias mulheres chegou em nossa sessão de terapia inicial externamente arrumada, competente e elegante. Ela revelou bem rapidamente e até mesmo superficialmente que não tinha ninguém próximo em sua vida. ninguém que realmente a conhecia. Seu parceiro era indiferente, distante e inacessível. Ela sabia que ele não a via de verdade. Amigos a conheciam, mas de forma distante. Sua família era o que ela chamava de uma bagunça. Ela não conheceu o pai, visto que ele partiu quando ela tinha três anos, uma idade em que eventos e sentimentos podem ser relembrados. Os pais se divorciaram. Ela ficou com a mãe e o pai raramente visitava. Até que ela o reencontrou na adolescência. Toda carência e anseio reprimido, os desejos emocionalmente angustiantes por um pai por todos aqueles anos de ausência, a deixaram atordoada. Naquele momento, ela sabia que ele sentia o mesmo. sabia que estavam em harmonia, mas o entusiasmo dela não era recíproco. Ela se lembrou de sentir uma imensa decepção. Ela nunca contou isso a ele ou a ninguém. Em vez disso, dedicou-se completamente a ser bem-sucedida. não preparada para lidar com a imensa decepção e perda dele mais uma vez, ela se ocupou com a escola, atividades e esportes, empenhando-se para ser a melhor em tudo. Jade nunca parou para sentir ou examinar se fazia isso como uma tentativa de ser notada por ele ou para se desviar de sua tristeza. Protegido em suas profundezas, havia um núcleo secreto do qual ninguém podia saber. Jade se certificava de que ninguém entrasse nesse espaço e lá ficava sozinha. Mesmo quando outros a viam como alguém extremamente competente, ela precisava de alguém para lhe dar segurança, pois sentia que nem tudo era sólido por dentro. guardava muitos segredos atrás da máscara de competência, escondia suas emoções agitadas e ansiosas, administrava as sombras cuidadosamente e tinha tudo muito organizado. Jade aprendeu a esconder momentos pessoais atrás da cortina, pois sua vida se tornou mais uma história do que uma afirmação, nunca chegando ao real. Em sua mente, ela transformou seu pai ausente em um pai que ela desculpou, porque ele disse que se preocupava. Agora estava confusa, desejando que sentimentos, emoções, a situação toda não fosse tão ruim, mas teve o pressentimento que era pior do que estava disposta a admitir. Em meio a tudo isso, Jade se perdeu, centímetro por centímetro. Há uma deslealdade, uma morte psíquica secreta que começa na infância, quando uma criança não é amada nem vista, quando o eu não é notado. Um centro de gravidade que deveria ser internalizado se desprende e torna-se danificado. O resíduo deixa a ausência de uma afirmação debilitar as raízes do sistema dela. A fantasia do pai ausente afetou todas as áreas da vida de Jade. Lidar com outra realidade mudaria seu mundo e ela não tinha certeza do que isso significaria. Enquanto isso, o relacionamento com seu parceiro não tinha nenhuma emoção. O trabalho também não a satisfazia mais. O mundo parecia destoante e ela frequentemente estava prestes a chorar. Um estado emocional desconhecido e escondido até então. Ela sentia ser a hora de examinar os problemas que havia colocado em uma caixa e trancado anos atrás. Escolheu a terapia analítica junguiana como uma forma de seguir nessa jornada. Aos poucos ficou claro que a experiência do pai ausente se repetiu geração após geração em sua família. Seu avô paterno morreu jovem. O avô materno apenas trabalhava e fazia dinheiro. Esses pais pensavam apenas em status, posição e dinheiro, não em casa e família. Ninguém prestava atenção nas crianças que eram criadas para serem vistas e não ouvidas. A atitude estoica prevalecia. durante a idade adulta, Jade se viu atraída por aqueles que também eram emocionalmente indiferentes, replicando os pais que não estão por perto. Jung comparou essa repetição do padrão familiar ao pecado psicológico ou à maldição contínua de atril nas gerações. Ela reflete uma falta de consciência, um ego observador ou afirmação de escolha. Jade é um retrato das muitas mulheres que caminham nestas páginas, despedaçando-se em lágrimas emocionais ou anestesiadas à realidade da ausência de seus pais, incertas de como sair do mar de tristeza para alcançar a si mesmas. Elas não devem ver, assim como ninguém mais. Os seus interiores estão trancados a sete chaves. Citação Por meio de fantasias de introjeção e identificação, o objeto perdido é levado à psique, onde toma uma nova vida intrapsíquica. Esta é a ironia do desenvolvimento humano que a aceitação da perda no mundo externo encontra uma recriação correspondente do objeto no mundo interior. A perda internalizada busca reconhecimento consciente, se isto é para ser encontrado, e então trabalha para transformar as necessidades reprimidas e não desenvolvidas. Anseio, segundo o Oxford English Dictionary, é um forte e persistente desejo, especialmente por algo inatingível ou distante. Está relacionado como ter fome de algo, desejar, anelar. Desde as primeiras feridas relacionais e emocionais com o pai ausente, a dependência é frustrada e não há motivo para esperar por algo e nada que possa ser imaginado. Com um pouco de conhecimento de um pai pessoal, Jade lidou com seu anseio adotando ideias e padrões coletivos. Ela é filha do pai soberano patriarcal global, fortalecido, sem a presença de um pai pessoal. Em casos semelhantes, algumas mulheres protegem-se ao se afastarem. Algumas adotam o caminho do pai em uma atitude de hiperpoder, ou, como Jade, por meio de seu intelecto e conquistas, edificam vidas profissionais bem-sucedidas, mas cortam toda a emoção ou intimidade. Jade sonhou estar em um local de pintura mecânica, com todos os equipamentos e aparelhos. Ela não conseguia alcançar o homem que amava. O sonho foi recorrente por anos, representava sua busca por si mesma, pelo outro e pelo pai. Um sonho sem cor que a deixou muito frustrada, com anseios e com o sentimento de não ser amada. O anseio é muitas vezes acompanhado por emoções de vergonha, ira, terror e solidão. Expressa a dor de querer tanto o amor que é como uma dor na alma. A perda foi sentida imensamente e teve que ser negada enquanto a intensidade da emoção paradoxalmente chegou ao seu núcleo. A perda do pai afeta fundamentalmente a estruturação da psique humana. Ansiar é uma necessidade vital que emerge das profundezas do inconsciente para o consciente. Quando ansiamos buscamos inclusão, aceitação e amor. Essa emoção é como um fogo alquímico deixando as superfluidades em cinzas. Ansiar é uma centelha e um impulso para atravessar o fogo. Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. As qualidades do pai habitam o mundo interior da filha e afetam seu mundo exterior de forma social e cultural. É por isso que cada jornada pessoal, como as descritas aqui, tem ramificações coletivas. O contato inicial do sistema límbico com pais e mães moldam o caráter, estabelecendo circuitos para hábitos emocionais e padrões de conexão, que muito influenciam o que trazemos para todas as relações subsequentes, dependendo do cuidado ou toxicidade que essas relações formativas tiveram. Citação O resultado das dificuldades de uma mulher para sentir-se psicológica e socialmente completa, integrada e diversificada em grande parte moldado pela relação pai-filha. Ainda assim, exemplo após exemplo, a filha é deixada com um espaço em branco onde um pai deveria estar. Às vezes ela não tem nada a dizer sobre ele, as emoções estão tão mortas e por tanto tempo que não há reação. Filhas passam por muitas voltas e reviravoltas para se encontrarem. Os pais são responsáveis pelo bem-estar emocional de suas filhas e sem uma interação emocional, a perda e a ausência imploram para serem preenchidas, criando a energia necessária para mover o difícil peso da falta. A ausência paterna afeta a personalidade da filha e afeta o mundo representacional interno e subjetivo. A filha pode negar suas necessidades ao prover por seu pai enquanto ele a persuade a ter simpatia por ele, esperando ser adulado e obedecido. Ela pode também se identificar com ele como uma forma de se apegar a ele, mas isso pode significar que ela também assume os fracassos e ansiedades dele. Sobretudo, os desejos dela foram formulados estreitos demais ou substituídos por sementes de recusa. O processo analítico necessita desativar e desfazer experiências enigmáticas muitas vezes desagradáveis e às vezes mais aterrorizantes do que a filha gostaria de lembrar. O problema é particularmente complexo, pois a ausência paterna se sobrepõe a tudo. A filha se torna diminutiva e ao poder paterno é dado autoridade demais, especialmente quando desconhecido. A análise da perda leva à recapitulação de experiências iniciais, o que ativa sentimentos e emoções. A ausência do pai é uma perda psicológica, emocional, física e cultural. Dificilmente lamentada, essa perda não teve a consideração devida. Como a filha lamenta o que nunca teve e o que não foi conhecido? Ela pode descobrir que odeia o pai ausente, o apego que não era apego afinal. Ela pode mergulhar em uma depressão amarga. Uma tristeza permeia e indica as áreas feridas, onde ela se sente inaceitável e afligida com falhas fundamentais. Para ela, a presença paterna e a experiência de ser vista ou de ter uma boa ressonância com ele permanecem estéreis. Para um indivíduo vir a ser, ele precisa libertar-se de certas tiranias internas e externas. o conflito entre necessidades por proximidade e por diferenciação precisa que o si mesmo entre em conflito consigo mesmo e com o outro. Mas isso é difícil quando uma verdadeira e crucial parte de si mesma não foi refletida nos olhos do pai. Girações de pais que tiveram dificuldade em desenvolver e manter relações amáveis com suas filhas também nunca tiveram relações afetuosas com seus próprios pais. Os pais que não tiveram pais amorosos estão inconscientemente repetindo essas experiências. Essa perda é o que muitos identificam pois é infelizmente uma história comum. O pai ainda não é reconhecido como uma figura definitiva de parentesco embora seja frequentemente glorificado com a lógica de que fez o melhor que pôde e por isso é inocente. Ao manter essa imagem intacta seja precisa ou não a filha tem que negar os problemas e aceitar as decepções perdas e anseios. Um cuidado paterno insuficiente cria culpa tristeza e traição. A ausência do pai leva a uma destruição de experiências essenciais. A filha enfrenta obstáculos para acessar desejo ou agressão, dois componentes necessários para se conhecer e para desenvolver seus talentos, negando assim seu ímpeto criativo e criando várias consequências psicológicas. A busca de um pai com emoções e sentimentos presentes ilustra o quanto a falta tem sido sentida. Isso é totalmente replicado quando se procura por informação sobre pais e filhas. Não há muito na literatura popular que contenha uma perspectiva interna e ponderada. Às vezes encontramos um foco superficial ou comportamental. Mas nenhum reconhecimento das complexidades e dificuldades da dinâmica entre pai e filha. Muitas vezes há referências de como a filha pode melhorar isso. As atitudes simplificadas refletem uma negligência das complexas camadas que compõem a relação de pai e filha. Insuficiência coletiva Como analista junguiano britânico Andrew Samuels argumentou os déficits paternos afetam a expansão geracional cultural e psicológica e limitam o movimento a papéis restritos. Quando a figura do pai permanece como um espaço em branco nesse túnel de escuridão uma comunicação viva com ele é bloqueada. É negado a filha um elo vital para sua identidade separada e igualitária com o pai. Quando a filha já é adulta ele se desculpa por não ter estado presente mas faz tudo girar em torno dele pois não poderia fazer mais nada ele ainda continua ausente isso isso faz com que a filha tenha que lidar com as emoções residuais de raiva e desânimo se sentindo traída e abandonada hesitante sem cuidado ou atenção suficiente acima de tudo faltou-lhe um pai que saiba como ser um modelo de conexão em um cenário como esse ela carrega um grande resíduo da ausência dele enquanto o pai continua inconsciente A literatura de psicologia em ausência paterna embora crescente ainda tem dado pouca atenção ao papel do pai isso representa um fracasso coletivo com consequências lamentáveis para acrescentar a negação absoluta de atenção ao dilema pai filha teóricos da psicologia junguiana não avançaram muito devido a sua própria sombra e a de seus pais O pensamento freudiano dá ao pai um grande papel embora Freud assim como Jung tivesse dificuldades nas relações com seus pais A ideologia e a sobreposição cultural concentrada na criação de filhos centrada nas mulheres e pais ausentes também tem tendências inconscientes e fortaleceram o status quo patriarcal da ausência paterna Você está ouvindo o canal Eu ouvi aquele livro Siga nos no instagram Por exemplo Jung escreveu um artigo em obra completa presente no volume 4 1961 intitulado A importância do pai no destino do indivíduo com apenas uma pequena menção da filha Há referências simbólicas e mitológicas nos escritos de Jung e referências aos arquétipos do pai e da filha No entanto pouca atenção é dada especificamente à filha com uma relação emocionalmente respondida e gratificante com o pai Isso é ainda mais surpreendente pois Jung tinha quatro filhas e escreveu tão pouco sobre essa relação Poderíamos desculpar isso ao dizer que ele tinha outras questões nas quais focar mas essa é a frequente razão para que as filhas sejam menosprezadas Esse fato revela também o foco predominante da sociedade ocidental e sua história que não dá devida atenção à questão da filha e o pai ausente A ausência de seu próprio pai é um dos aspectos importantes que dizem ter impulsionado Jung em suas profundas pesquisas sobre o inconsciente A história dele é paralela a de muitas filhas que passam pela ausência paterna Desde cedo Jung relatou ter um sentimento de vazio em relação ao pai que era um ministro mas sem crença espiritual Isso o deixou com perguntas não expressadas e não respondidas Um espaço vazio entre eles foi relatado como insatisfatório pois o pai de Jung o aconselhou a não pensar e simplesmente acreditar Em contraste a esse ditado e pela falta de orientação e sentimento Jung reconheceu que deveria encontrar suas próprias experiências A ausência de seu pai mais tarde alimentou a pesquisa resultando nas teorias dos arquétipos do inconsciente coletivo e o prolífico simbolismo da psique contido na religião história mito e contos de fadas nelas Jung encontrou as abstratas respostas que seu pai não pôde responder na verdade Jung tomou a falta de fé não resolvida de seu pai e fez a realidade da psique a meta de sua vida a ausência emocional e espiritual do pai impulsionou as pesquisas mais profundas de Jung na psique com efeitos tanto pessoal como coletivo um complexo conjunto de dinâmicas surge na ausência do pai o mal causado pela ausência dele cria padrões ao longo das gerações que não foram completamente constatados a história coletiva e narrativas pessoais contém feridas complexas rupturas internas si mesmos fraturados e a jornada psicológica aprisionada examinar o que é problemático pode levar ao possível muito parecido com uma fênix alquímica que surge da nigredo ou decomposição criando as cinzas aqui enfatizo a importância do pai tanto como um objeto externo como interno no desenvolvimento da filha a ausência dele cria confusão o que se espera que esteja presente não está a evasão da perda e anseio obstruem a consciência do que a filha deseja e precisa apenas por meio de um intrincado processo ela poderá discernir a verdade da ficção o real do imaginário ao se envolver com a ausência a posição do pai não impede mais a identidade dela limitando sentimentos e ações a cura precisa lidar com anseio tristeza e perda embora as feridas causadas pela ausência do pai deixem cicatrizes quando entendida é integrada elas gradualmente se tornam uma fonte de desenvolvimento o processo transforma a identidade da filha de uma que não tinha para uma que tem de falta a abundância de inconsciente a consciente citação infeliz que sou não posso trazer o coração a boca amo vossa majestade como o dever me impõe nem mais nem menos cordélia em rei liar ato um senão você está ouvindo o canal eu ouvi aquele livro eu ouvi ouviu eu ouviu eu ouviu eu ouviu eu ouviu Obrigado.